A gente também tem umas imagens de agora há pouco da detenção de uma equipe da CNN, que são essas imagens aí. A gente tem um repórter, Omar Jiménez, ele estava inclusive no ar enquanto essa detenção aconteceu. Junto dele a gente tem a prisão, a detenção de um produtor e também do cinegrafista da CNN, que estava cobrindo essa terceira noite de manifestações lá em Mineápolis. Gotino, em reação a essa prisão, inclusive, a essas três detenções, a gente tem alguns analistas falando à CNN também, dizendo que é algo inédito, que eles não viram, que algo desse tipo não deveria acontecer, sabendo que essas três pessoas, então, da equipe da CNN tinham informado que faziam parte da imprensa. Bom, a CNN também relata que a prisão, essa detenção aconteceu porque, segundo os policiais, eles tinham pedido que a equipe se movimentasse e a equipe não teria se movimentado. Então é o que a gente acompanha, a gente segue acompanhando aqui. Vamos botar também nesse papo, Gotino, a Núria Saldanha. Só para dar uma olhadinha, Gotino, essa imagem que a gente tinha agora há pouco ali à esquerda do vídeo, era da câmera, da câmera do cinegrafista que ficou no chão após essa detenção. Olha aí, em inglês está escrito na CNN americana que a equipe técnica foi presa e uma pessoa gravou o momento dessa prisão. E aí